Olá amigos, vamos aprender a contar até 10 Será que é difícil? Vais ver que é fácil Estou pronto Um elefante estava a saltar numa teia de aranha E como via que não queria, foi chamada de elefante Dois elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como via que não queriam, foram chamar os elefantes Três elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como via que não queriam, foram chamar os elefantes Quatro elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como via que não queriam, foram chamar os elefantes Cinco elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como viam que não queriam, foram chamar os elefantes Seis elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como viam que não queriam, foram chamar os elefantes Seis elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como viam que não queriam, foram chamar os elefantes Oito elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como viam que não queriam, foram chamar os elefantes Seis elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como viam que não queriam, foram chamar os elefantes Seis elefantes estavam a saltar numa teia de aranha E como viam que não queriam, foram chamar os elefantes